Música Pré-Carnaval 2019, Carnaval de Itapes 2019 Uma mudança no pré-Carnaval na escolha da corte da primeira e da segunda Princesa e a Grande Rainha do Carnaval 2019 Com o objetivo de democratizar também os bairros A Prefeitura Municipal de Itapes em parceria com o Parador PAM Trazendo a escolha da corte carnavalesca de 2019 aqui para o bairro Pontal Muito legal ver a casa cheia e ver também que São Pedro colaborou conosco E neste momento os prognósticos meteorológicos mostrando que teremos uma noite de tempo seco Para curtir até o amanhecer O Carnaval de Itapes vai ser realizado nos dias 1, 2, 3 e 4 de março Diretamente do centro de Itapes na Avenida Assis Brasil Completamente confirmado E hoje nós vamos compor a escolha da corte carnavalesca para 2019 Música 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 Tchau, tchau. 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 Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos e ligações pelo WhatsApp. 99695 0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação, procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, Prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480. Nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de Tapes, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa pola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento, em seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Tapes, na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda.